ONG CPMA, cursos únicos no Brasil. Aprenda a consertar microscópios, óticas rígidas cirúrgicas, endoscópios flexíveis, autoclaves, balanças digitais e muito mais. Visite-nos, acesse o nosso site no endereço logo mais abaixo. Cirurgia à distância e robótica manual. Descrição do dispositivo. Dando prosseguimento a nossas videoaulas, esta de número 4, falaremos do carrinho do paciente. Como que é que funciona, que é pertinente ao item 2.3 do manual, ao qual vocês já devem ter feito o download. Se não fizeram, façam no agora. E nesta mesma videoaula, prosseguindo também com o leme, o leme ao qual está na figura 2.3 do manual. Ele define totalmente a parte eletrônica, apenas a demonstração, e a parte mecânica do equipamento. Os controles de braços e as inclusões, ou as inclusões, do controle de braço. E, na aula de número 5, iniciaremos com o carrinho de visão. Portanto, tenham uma boa videoaula, façam os downloads dos materiais, dê apoio técnico e executem os devidos exercícios. Item 2.3 do manual do usuário contido nesta apostila, carrinho do paciente. O carrinho do paciente está posicionado na mesa do centro cirúrgico. E este contém quatro braços que são posicionados em relação à anatomia, alvo do paciente. A anatomia, alvo, é o tamanho, a largura do corpo, né, com relação à idade, se for uma criança, se for um bebê, se for um adulto. Então, posiciona-se esse carrinho centralizado ao corpo do paciente, para que toda a movimentação esteja e seja, ou seja, igualitária. O endoscópio em questão é fixado a qualquer um dos braços, pode ser um naso, pode ser um bronco, enfim, qualquer um dos braços pode ser e é manipulado pelo cirurgião. Este permite uma visualização em 3D de altíssima resolução. No manual está em alta, mas é altíssimo, viu? Essa resolução, com certeza, é pertinente à anatomia do paciente, aos teus órgãos internos. A lança é uma estrutura de apoio ajustável e giratória, que movimenta os braços para uma posição adequada em relação à anatomia, alvo e à posição do paciente. A coluna movimenta a lança para cima ou para baixo, para regular a altura do dispositivo. O sistema do paciente fixa e libera o endoscópio e os instrumentos endo-rust no modo intraoperatório, ou seja, intra-interno. Lá no manual, manda vocês consultarem o capítulo 9, chamado Utilização do carrinho do paciente. Então, portanto, vamos dar prosseguimento indo diretamente ao capítulo 9 do manual do usuário. Chegando ao capítulo 9, se os senhores leem no item do índice 9.1, diz O 9.2, descrição geral do posicionamento e acoplamento do carrinho do paciente. O 9.3, ajuste manual dos braços do carrinho do paciente. Vão acompanhando aí, nas vossas apostilas, ou no próprio manual, ao qual também está liberado o download, ao final de todas as videoaulas. Mas, ele vai acompanhando aula a aula. No item 9.4, procedimento de três braços. No 9.5, instrumentos endo-rust. 9.7, instalação do instrumento. 9.8, manejo intraoperatório do braço. 9.9, remoção do instrumento. 9.10, manutenção intraoperatório do instrumento. Isso aqui é importantíssimo. 9.11, gestão do inventário de instrumentos. 9.12, precauções quando ao vazamento de líquidos. Olha aí onde entra o técnico. No 9.13, recolhimento do carrinho do paciente, ou seja, retirada, né, tanto intraoperatório quanto extra ou fora do paciente, né, no interior que são as óticas e no exterior que são o acoplamento desses braços móveis. No item 9.14, referência rápida para resolução de problemas do carrinho do paciente, né, então vocês podem observar que é um manual completíssimo, né, descrito na pochila, interpretado pelo professor através dessas videoaulas. Então, daremos prosseguimento, adentrando ao item 9.1, que é o título visão geral do carrinho do paciente. O carrinho do paciente é o componente cirúrgico do sistema DAVINCI-XI, cujo principal função é mover os instrumentos e o endoscópio. Usando quatro braços controlados pelo operador do console do cirurgião, entre parênteses, cirurgião. Um assistente ao lado do paciente, no campo estéreo, ajuda o cirurgião, substituindo instrumentos e endoscópios dos braços, para ajudar a garantir a segurança do paciente. As ações do operador do carrinho do paciente têm prioridade em relação às ações do operador do console do cirurgião. Para uma descrição completa dos componentes do carrinho do paciente, no caso aí, o carrinho do paciente, na e no manual e na apostila, Pede-se para consultar o carrinho do paciente, na página 2-3. No manual, você clicando na palavra em azul, carrinho do paciente, você já é redirecionado automaticamente, sem ter a necessidade de procurar a página 2-3. Antes de selecionarmos esta opção, vamos dar uma paradinha, já temos aí 10 minutos de aula, para que não fique enfadonho, nem muito cansativo, nem com excesso de informações. Então, na próxima videoaula de número 4, continua sendo essa videoaula de número 4, e uma determinada continuação para o console do paciente, ou o carrinho do paciente. Faça os devidos downloads e execute o exercício. Faça os devidosновos.